Olá pessoal do canal Importado AliExpress Aqui quem está falando é Maiko, criador do canal O vídeo de hoje é um pouco diferente, mas por que diferente? Porque os produtos que eu vou mostrar hoje aqui não foram comprados no site AliExpress Aí você diz assim, ah Maiko, mas está fugindo do assunto, não é algo relacionado ao AliExpress? AliExpress pode até ser que seja fugindo do assunto do termo do AliExpress Mas não foge do assunto de compras e vendas, tá bom? Porque o foco do AliExpress é você comprar e revender, beleza? Então essas compras aqui que eu tenho aqui em mãos São compras que eu fiz aqui na minha cidade Aqui na minha cidade, veja bem, em São Luís do Maranhão Tem uma rua chamada Rua Grande E lá na Rua Grande tem um monte de lojas de chineses Os chineses vendem aqui para a gente no atacado E ontem eu fui comprar algumas coisas lá, tá bom? Para revender aqui no ALX Esse que estou mostrando aqui para vocês é um carregador É um carregador veicular com cinzeiro, beleza? O cara disse que é muito bom É um carregador de 5.3 volts Ou por um ampere, tá bom? Beleza? Aqui as especificações dele aí, ó Dá uma focada aqui Olha aí, ó Muito bacana Vai começar a anunciar aí no ALX aí para ver como é que dá Ver o que pode acontecer Vender, né? Fé em Deus Então, eu comprei carregador, tá bom? Eu comprei também lá Bonecas Veja aqui, ó Essa boneca aqui A boneca Bela, né? Bela e o Príncipe Aí, ó Muito bacana A boneca Não vai dar para filmar muito assim Porque eu estou com Com o tripé E o tripé não vai alcançar muito longe assim, não Viu? Aí, esse aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo botar a mão um pouquinho para cá, para cima Aí, a boneca aí A boneca Bela Ela vem na caixa, viu, gente? Lembrando que esse material que eu compro aqui É, quase todos vêm na caixa Na caixa deles Aí, ó A boneca Bela E o Príncipe Beleza? Já dá para perceber como é que é, né, pessoal? Aí, não comprei só isso, não, gente Comprei outras coisas também Além dessa boneca Tem a boneca aqui A Frozen também, ó A boneca Frozen Beleza? Comprei aqui na Rua Grande Tá bom? Aqui São Luís Aqui na nossa cidade A boneca Frozen Aí, eu vou mostrar o que mais para vocês aqui Esses carregadores aqui Essas cabeças de carregador aqui, ó Dois em um Você pode colocar dois celulares Carregador de celular Dois celulares aqui, ó Para carregar Tá? Numa boa Aqui ele diz que Que a saída dele é de 0,5 amperes Beleza? Olha aí, ó Cinco volts 2.1 amperes Na verdade Beleza? Olha aí, ó Bacana Comprei esse Comprei esse outro aqui também É o mesmo, né? Comprei dois deles Dois não Comprei três Eu tenho aqui, ó Três deles Três Aqui, ó Eu comprei também, pessoal Lá na Rua Grande Carregador Motorola Não, esse aqui é o LG Comprei o Motorola também Mas já vou mostrar para vocês Mas esse aqui é o LG Carregador LG Carregador LG Ele já vem nessa embalagem aqui, ó Beleza? É que é bom Porque a gente não corre o risco De ser taxado, né? É, não Não corre o risco De ser taxado Comprei também, pessoal Fone de ouvido Olha esse fone de ouvido Bonito aqui, ó Fone de ouvido Muito bacana Bonito, viu? Estéreo Fone estéreo Fone de ouvido estéreo A marca Favix Inclusive eu tirei um para mim Já testei Gostei da qualidade Aí eu comprei mais também, ó Algumas bolsas Comprei seis bolsas Dessas aqui, ó Tiracolo Bolsa transversal Lá no chinês Diretamente do chinês aí, ó Eles vendem no atacado Essas bolsas Tá no plástico aqui, ó Comprei essa Azul Comprei essa aqui também, ó Cor de rosa Mesmo modelo Comprei uma Uma marrom escura Que essa aqui eu dei pra minha esposa Aqui, ó Ela gostou dessa De presente de Natal pra ela Aí comprei também Essa aqui, pessoal Essa Essa abóbora Cor de abóbora Mais ou menos isso Comprei essa aqui também Essa outra Essas cores aqui, né E mais essa preta E mais essa preta Essa preta aqui, ó Tudo no saco, viu No plástico Ainda tem mais coisas Ainda não acabou Agora eu vou mostrar pra vocês O carregador Motorola Olha o carregador Motorola Beleza Comprei carregador Motorola Vou pegar as capinhas lá De mostrar pro pessoal também Comprei capas de celular, viu, gente Carregador Motorola aqui Beleza Aí o outro fone de ouvido Que eu comprei, ó Esse outro modelo aqui também, ó Muito bacana Esse modelo de fone aqui, ó Vou pegar a câmera mais pra trás Esse aqui, ó Esse fone de ouvido aqui, ó Ajeitar aqui Muito bacana, viu, gente Legal O manualzinho aqui Em inglês e português Da Favix Comprei também Esse cinzeiro menorzinho aqui O cinzeiro Na verdade não é cinzeiro É cinzeiro Não Não é cinzeiro É um carregador veicular Que ele fica no lugar do cinzeiro No carro aí, né O outro é carregador veicular E ele contém o cinzeiro aí, né Beleza Aí, ó Beleza Comprei mais também Esse outro fone de ouvido aqui, ó Cor de rosa Tá Beleza Muito bacana Tem muita coisa pra compreir, gente Tem muita coisa lá pra vender, viu Baratinho No atacado É... Já mostrei isso aqui, né Já mostrei Isso aqui Aqui, agora as capas Essas capas aqui pra celular Capa pra... Pra celular Eu tenho aqui Esse aqui do J7 Samsung J7 Made in China Capa transparente Muito bacana Samsung J7 Comprei pra o... 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 Quer dizer E...